Música Chapeuzinho Preto Era uma vez, numa vila perto de uma floresta bem escura, uma menina de olhos e cabelos negros. Todo mundo gostava dela, e sua avó mais ainda, tanto que decidiu fazer uma capinha com capuz. A roupa era muito elegante, toda de veludo negro, e a menina andava para cima e para baixo com ela. Por conta disso, as pessoas começaram a chamá-la de Chapeuzinho Preto. Um dia, a mãe de Chapeuzinho disse Filha, leve essas jabuticabas para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Pode deixar, mamãe, eu vou e volto num minuto. Mas olhe, não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então, a menina colocou as jabuticabas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim Pela estrada fora, eu vou depressinha, levar essas frutas para a vovózinha. O velhinho entrou pela floresta. A cada passo, as árvores se fechavam e a mata ficava mais escura, mas ela não sentia medo. Assim foi, até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e falou Bom dia, menina do Chapeuzinho Preto. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Algumas jabuticabas. Para mim? Não, elas são para minha avó, que vive no meio da floresta. Naquela hora, o lobo pensou Minha fome é interminável. Um dia, com certeza, eu comerei essa pequena. Então, ele disse Está vendo aquela trilha? Vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas está cheia de umas flores chamadas sempre vivas. Por que você não vai por ali e leva algumas para ela? Que ideia supimpa, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, enquanto o Chapeuzinho pegou o outro caminho, o lobo foi por um atalho até a casa da avó. Quando lá chegou, tocou a campainha. Blim, blim, blim. Quem é? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer jabuticabas para a senhora. A vovó então pôs seus óculos e abriu a porta. Quando viu que era o lobo e não o Chapeuzinho que estava lá, falou — Ah, é você! — Sabia que viria me buscar um dia. Entre, não repare na bagunça. O lobo sentou-se na cama e perguntou. — A senhora estava esperando por mim? — Eu sabia que você ia chegar. Até que demorou bastante. — Eu vou ter que engoli-la agora, disse o lobo. — Eu sei, disse a vovó fechando os olhos lentamente. E então o lobo engoliu a avó de uma só vez, tão rápido, que ela nem teve tempo de dizer adeus. Depois, o lobo deitou-se calmamente na cama para esperar Chapeuzinho. A menina vinha andando pela mata tão lentamente, mas tão lentamente, que nem viu o tempo passar. Finalmente, quando chegou à casa da avó, tocou a campainha. — Blim, blim, blim. — Hein, é? Perguntou o lobo lá de dentro com a voz rouca. — Sou eu, sua netinha, vovó. — Entre, querida. Chapeuzinho abriu a porta e foi em direção à cama da avó, mas no caminho passou por um espelho e viu que estava mais velha. Já era uma mulher. — Puxa, acho que fiquei muito tempo colhendo flores. — Sim, você está bem diferente, disse o lobo. Chapeuzinho chegou mais perto do espelho e, olhando para seu rosto, perguntou a si mesma. — Por que eu tenho orelhas tão grandes? E ela se respondeu. — Ah, é porque agora já posso usar brincos. — E esses olhos tão grandes? — É porque agora eu posso ver mais coisas. — E essas mãos tão grandes? — É porque agora posso alcançar o que antes não alcançava. — E esse nariz tão grande? — É porque agora sou dona do meu próprio nariz. — E essa boca tão grande? — Acho que é porque já posso falar por mim mesma, falou a Chapeuzinho. Depois, ela se virou para o lobo e perguntou. — Onde está minha avó? — Eu a engoli, respondeu ele. — E quem é você? — Sou o lobo dos lobos. As pessoas me chamam de tempo. — Você também vai me engolir? — Vou, mas não agora. Vamos comer essas jabuticabas. Então, eles comeram bastante e tiraram uma sonequinha. Como estavam com a barriga cheia, começaram a roncar alto, mas tão alto que um caçador que estava andando por ali escutou o barulho e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta, o caçador viu o lobo, colocou balas em sua espingarda e atirou, mas errou todos os tiros. Então, o caçador exclamou. — Lobo maldito! Não consigo vencê-lo! — Isso é impossível, caro caçador, mas nós podemos ser amigos. — Como? Se um dia você vai me engolir? — Ora, vamos ser amigos enquanto esse dia não chega. E dizendo isso, o lobo pegou as duas jabuticabas que sobraram, deu uma para o caçador, outra para a chapeuzinho e saiu pela janela dizendo. — Até breve! E assim, todos ficaram felizes. O caçador, porque reconheceu que não podia vencer o lobo. A vovó, porque teve uma vida feliz e demorou para ser engolida. A chapeuzinho, porque aprendeu uma lição. Devemos comer as jabuticabas bem devagar e aproveitar cada uma. Da série Chapeuzinhos Coloridos, essa história foi escrita por José Roberto Torreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Devemos comer as jabuticabas bem devagar 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 as